Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na conferência de hoje falaremos sobre a Santa Missa. O que é a Santa Missa? A quem é oferecida a Santa Missa? Por que dizemos que a Missa é também um sacrifício? E mais, somos obrigados a assistir a Santa Missa? Pois na conferência de hoje veremos estes pontos. Usaremos para isso como base de nossa explicação o próprio Catecismo de São Pio X, Catecismo Menor. Pois bem, a Eucaristia não é somente um sacramento, mas é também o sacrifício permanente do Novo Testamento e como tal se chama Santa Missa. Nós temos, pois, sete sacramentos e um deles é a Eucaristia. Mas, nos diz o Catecismo, que ela não é somente um sacramento, mas é também um sacrifício. Como entender isso? Bom, antes de mais nada, é necessário entender que um sacrifício é a oferenda pública a Deus de uma coisa que é destruída para se professar que Ele é o Criador e o Senhor Supremo, ao qual tudo é devido inteiramente. Então, é o sacrifício, é uma oferta que se faz a Deus de uma coisa sensível. E esta coisa, pois, é necessário que seja destruída, se faz uma imolação. Assim, nós entendemos que a Santa Missa, vamos separar a nossa explicação em duas partes. Primeiro, nós consideramos a Santa Missa, sacrifício do corpo e sangue de Jesus Cristo. Por que sacrifício do corpo e sangue? Todos os povos, desde a mais remota antiguidade, pois ofereciam a Deus os seus sacrifícios. E esta prática foi colocada no coração do homem pelo próprio Deus. Quem não se lembra, já no início da humanidade, das ofertas de Abel, dos sacrifícios de Noé, de Abraão, e este pronto a imolar até o seu próprio filho? E dentre todos, o mais importante e singular sacrifício foi o de Melquisedeque. O personagem misterioso, rei e sacerdote ao mesmo tempo, rei de paz e de justiça, sacerdote do Deus Altíssimo, não vemos, não temos sua genealogia, mas é uma perfeita figura de Cristo, que também é chamado sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando Abraão voltava, vitorioso da batalha contra os reis, trazendo livre o sobrinho Lote, Melquisedeque folha o encontro, bem dizendo, e em agradecimento ofereceu a Deus ali mesmo, no campo de combate, uma oblação de pão e de vinho. Era a mais evidente figura do sacrifício eucarístico, no qual Cristo, nosso Senhor, oferece ao Eterno Pai, o seu corpo e o seu sangue preciosíssimos, debaixo das espécies de pão e de vinho. É o sacrifício, portanto, como dissemos, uma oferta, uma oferenda a Deus, de uma coisa sensível, que se destrói ou se emola, para se professar que Ele é o Criador, que Ele é o Senhor Supremo de todas as coisas. Os incontáveis sacrifícios da antiga lei, cruentos e incruentos, não eram senão figura e a promessa do sacrifício eucarístico. O profeta Malaquias anunciara claramente, O meu afeto não está em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem eu aceitarei oferenda a alguma das vossas mãos. Porque, Malaquias 1, 10, 11, Qual é essa oblação para que universal e incessantemente é oferecida ao Senhor dos Exércitos? É, sem dúvida, o sacrifício eucarístico, o sacrifício da Santa Missa. Pois bem, na primeira parte nós temos que a Santa Missa é o sacrifício do corpo e sangue de Cristo. Na segunda parte entendemos como ou o que é a Santa Missa propriamente dito. A Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo, que, debaixo das espécies do pão e do vinho, é a Deus oferecido pelo sacerdote no altar, em memória e renovação do sacrifício da cruz. Jesus Cristo é o sacerdote e a vítima da humanidade. Ele realizou o ato sacerdotal por excelência no Calvário, onde se ofereceu ao Pai Eterno como vítima pela redenção de todos. Mas para que a oblação pura, conforme a profecia de Malaquias fosse universal e permanentemente renovada em todas as partes do mundo, o Redentor perpetuou o sacrifício cruento da cruz no sacrifício incruento da Santa Missa. Veremos mais à frente como se dá ou como explicar esta questão de sacrifício cruento e incruento. Jesus celebrou a primeira missa no mundo, pois, que existiu. Ele a celebrou na última ceia, tendo terminado a ceia, tendo terminado a refeição propriamente dito, pois há este grande ato de nosso Senhor. E diz Ele, No momento em que se consagrava pela primeira vez, oferecia ao Pai Eterno, debaixo das espécies de pão e de vinho, com o sacrifício do seu corpo e do seu sangue preciosíssimos, antecipando sem derramamento de sangue a imolação do Calvário. Assim, nós temos, pois, que o sacerdote mediador entre o povo e Deus, em adoração, eleva, levanta ao céu o corpo e o sangue de Cristo, a oblação pura, pronunciada pelo profeta. O sacrifício da missa é, portanto, o mesmo sacrifício da cruz. A diferença está no modo de realizá-lo. Entre o sacrifício, pois, a diferença está em que, na cruz, Jesus Cristo se sacrificou, dando voluntariamente o próprio sangue, e mereceu toda a graça para nós. Já sobre o altar, sem derramar sangue, ele se sacrifica e se aniquila misticamente, pelo mistério do sacerdote, e nos aplica os méritos do sacrifício da cruz. A missa, desse modo, é oferecida a Deus, para que possamos prestar-lhe o supremo culto de adoração e dilatria, perdão, dilatria ou adoração, para agradecer os seus benefícios, para aplacá-lo e dar-lhe satisfação de nossos pecados, e mais, para obter graças em favor dos fiéis vivos e dos defuntos. Devemos entender uma coisa, nós não oferecemos a missa aos santos, mas somente a Deus. Mesmo quando celebramos uma festa em honra de um santo, em honra de Nossa Senhora, pois o sacrifício é a Deus. Nós honramos o santo, honramos Nossa Senhora, mas o sacrifício é oferecido a Deus. Este culto é ao Criador, ao Nosso Supremo Senhor. A igreja nos manda ouvir missa inteira nos domingos e dias santos de guarda. É um mandamento da Santa Igreja. A Santa Missa, sendo o mais augusto ato, o mais santo, o mais belo da Sagrada Liturgia, por conseguinte, o centro de todo o culto, de toda a vida católica, nós não podemos, pois, desleixar com este nosso compromisso. Jesus continua todos os dias, inúmeras vezes por dia, a oferecer-se sobre o altar ao Pai Eterno, como vítima pela humanidade. Por Ele, com Ele e nele, nós adoramos, agradecemos, reparamos e impetramos todas as graças de que necessitamos para nós e para o nosso próximo. Na Santa Missa, Jesus roga por nós e a sua oração é infalível. E é por isso que a Santa Igreja, pois, nos obriga, nos manda que nós assistamos a Santa Missa inteira aos domingos e nas festas de guarda. E haverá, porventura, um ato de religião mais sublime com o qual possamos santificar as festas? É claro que não. E aí devemos entender que o nosso domingo deve ser especial, devemos santificá-lo. Se eu não tenho Missa Católica, Missa Tridentina para assistir, pois eu não estou, não cometo um pecado, claro, mas eu preciso santificar o domingo, preciso santificar as festas, as festas de preceito. todos os dias, mas principalmente aos domingos, pois nós somos convidados a assistir a Santa Missa, a nos reunir para celebrarmos os mais augustos mistérios da religião católica. É assim, dispor nossa alma para uma intimidade maior com Deus, para um contato com as coisas espirituais eternas e divinas, para o qual nossa alma foi criada. E é na igreja que a alma se sente membro vivo da Santa Igreja de Cristo. É aí, mais do que em qualquer outro lugar, que nós, pois, podemos tomar parte no sagrado banquete, receber a nosso Senhor, a hóstia santa em nossa alma. A voz do sino é a voz de vida, de alegria, de devoto recolhimento. Que grande mistério, pois, quando ouvimos este chamado para a Santa Missa. Por fim, para terminar, pois, convém entendermos que a Santa Missa, este grande mistério, este grande ato, pois deve ser celebrado, é conveniente, de modo conveniente, mas devemos assistir ao Santo Sacrifício, em uma perfeita união com o sacerdote que a oferece, também repensar ou repassar, os mistérios da Santa Cruz, o sacrifício da Santa Cruz, paixão e morte do Senhor. E mais, ao comungar, lembremos, pois, que é nosso Senhor, que vem a nossa alma, que vem visitar, que vem visitar-nos. É necessário, uma preparação de nossa alma, é necessário, um bom exame de consciência, uma confissão e, pois, fazer uma comunhão séria, e assim alcançar frutos desta comunhão. A comunhão é a união real com esta vítima imaculada, e, por isso, é a maior participação no Santo Sacrifício. Não descuidemos, pois, deste grande dever de assistir à Santa Missa, mas saibamos, aprendamos, estudemos, o que é a Santa Missa. Como dissemos aqui, retomo, para que gravemos, é o sacrifício do corpo e sangue de nosso Senhor. Por isso, não faz sentido, isso nós falaremos em uma outra conferência, a Missa Nova, inventada, totalmente protestante, totalmente fora de tudo isso que estamos falando. Esta explicação diz respeito à Missa, Tridentina, a Missa Católica, a Missa de sempre, a Missa chamada Nova, o Novo Zordomice, a Missa que nós temos nas paróquias, não tem nada a ver com isso que nós estamos falando. Lá é uma ceia, lá é um banquete, é o mesmo que os protestantes fazem, ali não tem real e verdadeiro sacrifício, não há sacerdote, não há uma vítima, enfim, mas isso nós trataremos em outra conferência. Mas entendamos o seguinte, a Missa Católica, a Missa Tridentina, é o sacrifício do corpo e sangue de nosso Senhor, debaixo das espécies do pão e do vinho. É oferecida a Deus pelo sacerdote, no altar, não é mesa, em memória e renovação do sacrifício da cruz. Na cruz, houve derramamento de sangue, na cruz, nosso Senhor sofreu. Aqui é um sacrifício incruento, não há derramamento de sangue. No entanto, é o mesmo sacrifício da cruz. Pois guardemos estes ensinamentos, e ao participarmos, ao assistirmos a Santa Missa, possamos tirar muitos bons frutos. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora nos proteja. Salve Maria.